Pra, uou, uou, pra vagabal, pra, uou, uou, bate ponta a ponta Todo mundo pra esquerda vou ver, todo mundo pra direita vou ver Esquerda vou ver, direita vou ver, esquerda vou ver, direita vou ver De qual balada eu vou me envolver, tá ligado que a levada eu vou desenvolver Tá vendo a rua cheia quando anoitece, sexta-feira a lua cheia, tudo acontece Rapaziada, todo mundo no pano, qual é o plano? Um segundo meu mano, tá me chamando Tamo chegando aí, bombe você Eu vou, deu meia noite o bicho pegou, a lua faz bem e o brilho secou Eu não tô vendo nada, acho que o vinho chacou, da madrugada pra casa sozinho eu não vou Seja bem-vindo ao nosso mundo, ir pra pista fica cheio amigo, é um segundo Chega mais é somente chegar, vem o C-A-B-A-L-B-O-M-B-A Todo mundo de volta pra pista, vagabundo invade a festa sem o nome na lista Quem vai? Eu vou, quem vai, eu vou, quem vai, eu vou, quem vai, eu vou Todo mundo de volta pra pista, vagabundo invade a festa sem o nome na lista Quem vai? Eu vou, quem vai? Eu vou, quem vai? Eu vou, quem vai? Eu vou E os bico sujo corre atrás Mas a gente corre muito, eles não correm mais E aí pra chegar junto como é que faz? Quem entra, quem sai, quem liga, quem vai? Oh, se não se ligou então reparem bem Bomba man na produção, não tem pra mais ninguém Capaz de fazer o som, leva mais além Vem todo mundo, até o Zé Gonzalez vem Vem, vem, e eu também vou nesse vai e vem Mas você sabe que passa mal não vale bem Tem que tá tranquilo pra curtir o baile, vem Ouvindo esse som que só o Zé Gonzalez tem Não sei o nome na lista, eu só quero ir pra pista De dança, licença, segurança É que a gente detesta entrevista Então a gente entra em qualquer festa sem revista Todo mundo de volta pra pista Vagabundo invade a festa sem o nome na lista Quem vai? Eu vou, quem vai? Eu vou, quem vai? Eu vou, quem vai? Eu vou Todo mundo de volta pra pista Vagabundo invade a festa sem o nome na lista Quem vai? Eu vou, quem vai? Eu vou, quem vai? Eu vou, quem vai? Eu vou C para o A, B para o A L para os loucos e a fumaça para o ar Separa minha garrafa, uma taça para o bar Só pra minha família, pra que fala xíria De Congonhas para o Santos do Bom Todos o 7 toca rap, todos os grãos do som Tipo o rap, rude, rap do bom Levanta o copo, saúde, porque rap é o som Segue no tom, chega junto, diz que tem mais Rap do bom, eu te pergunto, me diz quem vai Sentido, tô firmão, eis-me aqui, exerce Tudo rap, tipo a Leão e Negari Quem vai? Se unir, quem vai? Eu tô chamando quem vai? Diz eu vou quando eu falar Quem vai? Quando a porta abrir eu vou entrar Quem vai? Junto com a trova, eu quero é mais Todo mundo de volta pra pista Vagabundo invade a festa sem o nome na lista Quem vai? Eu vou, quem vai? Eu vou, quem vai? Eu vou, quem vai? Eu vou Todo mundo de volta pra pista Vagabundo invade a festa sem o nome na lista Quem vai? Eu vou, quem vai? Eu vou, quem vai? Eu vou, quem vai? Eu vou Todo mundo pra esquerda, vou ver Esquerda, vou ver Direita, vou ver Chapa quente Gente.